É Marujos, hoje damos início a uma nova série aqui no canal, exatamente, faz muito tempo que eu tô com um projeto aqui no canal Onde basicamente eu queria criar uma conta do zero pra poder fazer alguns desafios com vocês e comigo mesmo, tá? E uma coisa que eu já quero falar, se vocês curtiram em muito, eu posso fazer, e aí customizar esse skin Depois eu posso talvez fazer um sorteio de conta, não sei se eu posso fazer isso, se não, lançar essa conta pra vocês Mas mano, o que que acontece? Hoje estamos iniciando Hardcore, exatamente, mano, uma série aqui no Bloxfruit Onde a gente vai tentar fazer tudo da maneira mais Hardcore possível E bom, você deve estar se perguntando como isso vai funcionar Vamos lá, eu estou aqui level 1 e eu tenho alguns critérios que eu não posso fazer e alguns objetivos Primeiramente, eu não posso usar nenhuma fruta Logia Eu posso usar Paramecia e Zoan, mas eu não posso usar nenhuma Logia Se eu usar a Dog, eu não posso usar ela com o Haki da Visão Outro objetivo que eu preciso cumprir, que é muito importante, que o meu objetivo é pegar level máximo Então eu tenho como objetivo conseguir pegar level 1525 apenas utilizando frutas que não sejam Logia Eu não posso também utilizar nenhum tipo de Game Pass Eu não vou poder usar nenhuma, então eu não vou poder, tipo, comprar XP, não vou poder comprar bot, não vou poder comprar drop, não vou poder comprar mais algumas coisas E eu terei alguns outros objetivos, né? Que eu ainda não vou revelá-los, mas mano, estamos aqui Meu nome é Do João, vocês já fiquem cientes aqui, ó Do João, arroba Do João É isso aí, esse aqui sou eu Lefrangita E mano, que nostalgia, estamos conversando aqui agora, velho Meu Deus do céu, velho Olha, que coisa mais feia, velho Olha isso aqui, mano Ai, ai, velho Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que ir upando aqui um pouco Eu não upei de level, ah, porque eu nem terminei a missão, né? Nossa Senhora, que coisa mais horrorosa, velho Arrebenta no cascudão, velho Toma É só bicudão pra cima dele Toma, velho Ó, level 2 Ah não, pera, não Ah, a minha maestria foi pro 2 Eu tenho que usar as habilidades, né, mano? Ó, agora sim, level 2, mano Toma, velho Já vou colocar aqui, ó Em corpo a corpo Que daí eu dou mais dano Tenho mais estamina Porque vocês estão ligados, né, mano? Aqui no começo, agora estamina Nu Vem com o teu bicho lonjão E mano, bora deixar muito like Compartilha esse vídeo se você gosta da série Eu sei que muita gente vai se perguntar Mas João, o que que vai acontecer com a sua série de Blocks Fruit? Mano, ela vai continuar Às vezes, é Eu vou postar dois vídeos, né? De Blocks Fruit pra vocês Então pode ser que tenha dois vídeos aí todos os dias, né? Então, só depende de vocês É, ou se não, vai ter dia que, mano Agora, como eu meio que, vamos dizer assim É, as coisas que eu preciso fazer lá são mais difíceis Eu vou dar uma pausinha Então, tipo assim, não vai ser tudo que eu vou Que eu vou, tipo assim, tá ligado? Dá aquela, é, ruxadinha Então, mano É, a gente vai com calma agora Vai com a sabedoria Nossa, errei, mano Esqueci que é pra onde o mouse tá Vou esperar carregar Que eu já espero pra carregar um pouquinho da vida Era bom eu dar uma upada na defesa, velho Tô dando um dano muito bom, velho Deixa eu vou upar um pouquinho na defesa Só pra falar que eu tenho consideração também Até porque, mano Eu tô achando que eu vou ter que adotar outros tipos de tática, velho Opa, não vou ficar morrendo ali pra ele não Não tem missão Vou aumentar um pouquinho aqui, ó Defesa Vem cá, ô seus feios Ih, rapaz Não vou morrer não Não vou morrer não Tome Não vou morrer pra tu não, hein Toma, meu parceiro Chora que é nóis Ninguém tanca o parro Deixa eu derrotar isso daqui Já foi E eu acho que eu tô indo até bem, ó Deixa eu tentar juntar aqui Que eu acho que fica mais fácil Acertei os dois Só a movimentação insana Aí, ó Vralna de agoleta Vou aumentar um pouquinho aqui 16 Cara, eu não lembro quanto que é pra ir pra Ilha dos Mamacos Eu acho que é 10, velho Acho que é 10, mano Aí a gente já vai pra Ilha dos Mamacos Já sai daqui Deixa eu juntar vocês, vai Só preciso pegar mais 3 20 pra pegar o quebra-terra, velho Tô tentando não tomar hitão deles Toma Vou chamar Ah, agora eu só preciso grudar 2 aqui, hein Mais fácil Pronto Mano, eu já vou até embora, velho Vou até embora Vou subir aqui pra um 10 E vou subir aqui um pouquinho mais Porque eu tô vendo que talvez É... Isso seja o mais importante pra mim, cara É... Nossa, não foi uma boa eu ter... Eu ter coisadinha É melhor eu comprar o barco, velho Bots Dealer Dá o de graça, filho Não tem dinheiro, não Vamos dá-lhe, mano Vamos dá-lhe É... Ou é a Ilha do Bug? Não, acho que é a Ilha do... Do... Nossa, mano Mas como tá alerta isso daqui, velho Pô, acho que eu tô muito acostumado com o Banana Boat, tio Porque... Sei lá, velho O negócio é muito lento, mano Tá pega, velho Mas eu já tô pelo menos indo pra Ilha dos Mamacos Eu quero ver se pro próximo episódio a gente já consegue girar uma fruta, né, mano Porque fruta é fruta E ainda eu tenho que ter a sorte de não conseguir uma logueia O negócio é que, tipo, eu tô upando combate E eu acho que talvez a coisa mais importante que eu vou ter que upar agora é minha vida Porque eu vou apanhar muito Só que se eu upar a vida, eu não vou conseguir dar dano Então entra naquele negócio, né, mano Não sei se eu pego a fruta, não sei se eu upo a fruta Eu tô upando o combate agora porque ele vai upar a minha estamina Então isso que é o problema Ai, ai, tudo mais... Eita, pega, level 14, mano Nossa, já acabou a estamina, velho Meu Deus do céu Não posso ficar abusando muito de dar dash, não, velho Deixa eu ver aqui, que level que precisa ter Ah, level 10, pô Mas os Mamacos é tudo level 14? É os Monkey Deluxe Nossa, mano Difícil, hein? Bichão, tudo... Tudo level 14, parça E, mano, eu tô vendo que isso vai ser muito difícil, rapaziada Muito difícil Mano, já tô até vendo, velho Porque vocês estão ligados Vocês estão ligados O quanto vai ser difícil Mano, uma logueia faz toda a diferença no rolê, mano Pra upar, velho Não tem como, mano Tem que ser logueia, tio Tem que ser logueia, mano Não dá, velho Não gira o rolezinho Tem que ser logueia, mano E, tipo assim, eu não vou ter, tá ligado? Isso vai ser muito complicado pra mim Porque pra upar vai ser um rolê do caramba, mano Eu vou ficar, tipo, morrendo Ou eu fico nesse daqui, ó Com o cara, velho Ou eu vou ficar morrendo E, tipo assim Hoje eu tô no meu servidor Mas quando eu for upar Quando eu for fazer alguma coisa Eu não posso ter ajuda Essa é uma das outras regras Que eu disse pra vocês Que eu ia falar E tô falando agora Eu não posso ter ajuda de nada Tudo tem que ser feito por mim, entendeu? Então, tipo assim Pô, se vir alguém aqui Querer me ajudar a upar Não posso Porque senão eu tô quebrando uma regra Porque senão não seria hardcore Tem que ser tudo da maneira mais difícil Tipo assim Também não vou fazer um que eu não possa morrer Porque daí é uma série impossível Não imagina Ah, você não pode morrer Aí eu sou obrigado a pegar logueia, velho Tome Aí O que eu precisava mesmo Era fazer, tipo assim Recuperar um pouco dessa minha vida Aí Vamos lá Eu precisava da maestria 20 Pra pegar o quebra-terra, mano Nossa, quase tomei o outro Pronto Ah Ganhei um Um XP massa, hein, velho Vou colocar tudo em corpo a corpo Porque daí pelo menos Pelo menos eu tenho um pouco de estamina O negócio é que agora eu preciso recuperar minha vida, né? O gorila aqui é quanto? É 15 Com 15 eu já posso ir lá, velho Com 15 a gente já desenrola Eu precisei recuperar essa minha vida aqui, mano Mais rápido Mas eu acho que eu não vou conseguir E quanto que é pra pegar uma fruta? Vamos ver aqui Que a gente já viu isso aqui Quanto que é? 26 mil, cara Isso no level 14 Porque conforme eu vou upando Vai ficando mais caro Mas level 14 Nossa, agora eu já dou um sarrafo maior Mas mesmo assim, mano O bicho tá me tirando muita vida, velho Se eu não luto com cuidado, mano Eu me lasco Tem hora que eu tomo uns hit dele ali Que não era pra eu tomar, não, velho Tem que ser Mano, eu vou ter que lutar com esses bichos na estratégia Porque se não Achava que eu ganho Ih, errei Achava que eu ganho Tava, não aguento não Daqui a pouco já perde tudo Já vroule Não pega eu não, mamaco Peiba É, chora que é nóis, mano Chora que é nóis Tá, aqui eu acho que eu já consigo derrotar ele Pronto Aumentei mais um pouco de defesa Será que o dano diminuiu? Deixa eu ver Não, 9.9 Tá continuando tomando a mesma quantidade de dano Nossa, 11 de life Eu tenho que pelo menos que com mais de 20, velho Porque daí se ele me der 2 hitão tem como eu sobreviver, entendeu? Mas mano, vai ser osso isso daqui, hein? Eu tô até vendo, velho Tipo, eu tomo muito dano Quando eu pegar pelo menos o hack da visão Eu já vou, tipo assim Tá mais pá, tá ligado? Já vou conseguir dar mais um Uma Sustada no rolê E mano, se eu quiser recuperar a vida Eu posso ir recuperando assim Porque daí eu fico girando em volta dos mamaco Vem aqui Peiba Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro lado Tipo assim Se eu for ficar recuperando vida, né? E aí eu dou esses ataques Não me acerto E pronto 15 de maestria 15 Logo, logo eu já consigo Pegar mais Eu vou deixar minha vida recuperar Porque eu vou lá nos gorila, né mano? E os gorila é bem mais forte Eu acho que talvez A melhor coisa era eu ter ido Tipo assim Juntado dinheiro Pra ter ido atrás de uma fruta Tipo, eu tô pensando agora Mas é aquele negócio Se eu for atrás de fruta Eu não upa saúde Se eu não Se eu não Se eu Porque tipo assim Agora que a gente é level baixo Não tem nada que tá level alto Então a gente meio que tem que upar tudo Uniformemente Só que se eu deixo de upar o corpo a corpo Eu deixo de upar a estamina Se eu deixo de upar a defesa Eu deixo de upar a minha vida Então pra mim Esses dois são muito importantes Porque agora no começo Mano, a gente gasta muito estamina Então, velho Eu não sei o que eu vou fazer Não sei De verdade Vou ter que dar uma boa De uma pensada Cara Acho que eu vou colocar aqui E vou terminar de upar esse aqui Pronto 20 30 Já tá Já tá mais da horinha Deixa eu ir ali pegar a missão Que daí eu já vou lá no gorila E a missão vai ficando Vai Vai dando mais Mais tchau pra nós, né velho Olá Gorilas Oito gorilas Tenho 3 mil e pouco de XP Dá quase 2 leve Aí que entra a questão É Não, não, não Isso não vale Eu ia perguntar se vocês achavam Que eu poderia usar os códigos Mas, mano O código já é um 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 negócio Então, tipo, mano Eu vou ficar Na minha Ele dá Ele me dá 13 Nossa Me arranca bastante vida, hein Tá Vai ter que ser assim Eu vou ter que dar um soco Que o bico dá pra longe, mano Que se eu tomar um hit Pelo menos eu dei um soco E um coisa Ah, o bom é que só do ataque Eu não tomo nada Deixa eu ver se eu consigo fazer isso Sem tomar Não, eu tomo No meio do processo Então não vale a pena Dar o soco e o coisa Tipo, sai eles por elas, né Porque eu recupero a vida Mas eu precisava muito Quebrar a terra Ó, eu posso ficar De dois em dois Aí pelo menos é mais rápido Nossa, que nostalgista Aqui, hein Família Recomeçar Tudo De novo Pay Já toma Vem cá Vou chamar a atenção De todos Vamos chamar a tua Aqui também Cadê? Cadê o outro? Ali, ó Vamos esperar juntar mais Aí, ó Ah, agora já era Já era Já era Tudo meu, mano Esses quatro aqui Não vai tancar, não Só ficar fazendo assim, parça GG Quem disse que Que o Joãozinho Não dá um jeito, mano? Ó Larará Ciranda Cirandinha Vamos todos Ciranda Vamos dar Nossa, mandei um longe, mano Oh, meu Deus Tá, vem pra cá Isso, isso, isso Vem cá, vem cá Junta com o bonde Junta com o bonde Isso aí Não sacanhe, não Ah, só mais um Nossa, mano Mano, juro pra você Se eu grudo ali pra tentar dar auto-ataque Eu morro, mano Esses bichos aqui não vai deixar eu andar, não, velho Toma Toma É, mano Caramba, velho Valeu muito a pena eu fazer isso, tio Aumentar aqui um pouquinho do corpo a corpo Agora é só esperar um spawnar Que daí a gente já Já zera a missão Deixa eu pegar o que tá aqui em cima Vou chegar Aí ele grudar na orelha assim mesmo Vamos ver se a gente tanca Ah, tô me tancando bem até Level 19 Level 20 Ah, papai Respeita a nossa história O que que tá faltando Pra eu conseguir dar o O double jump Pelo menos, mano Ó, já tô quase mais Será que agora eu consigo derrotar o O rei Mako Mako? Consigo, mano Nossa, se eu derrotar ele Vai ser estouro, hein Eu não sei se eu tanco Se eu morrer Vai ser uma triste história Vamos lá Ele tá ali, ó Que level que ele é? Level 25 Nossa, mano Eu não arranco o vídeo dele, não Nossa, vai ser a briga do milênio, véi Vai Ataca Nossa, agora que eu vi Ele tem haki, mano É, se eu quiser dar uma Tancadinha Vai ter que ser assim, véi Nossa, mas ele dá muito dano Tio Tipo, é absurdo O dano que ele dá em mim Eu tenho que tomar cuidado E eu não posso ir Com menos de 100 de vida Pra perto dele Tipo Pra tentar dar uns hitão Porque senão ele vai matar O bom é que eu vou ganhar Muita maestria Eu já vou liberar meu ataque Tipo, de qualquer jeito Eu ia liberar? Tô no último level Nossa, não podia ser pego por isso Beleza, só tomou um hit, tá bom Deixa eu tentar dar uns hitão nele Não dá, véi Ô Ele gruda em nós ali Bagaçante, véi Nossa Não, 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 não Tá, beleza Beleza Conseguimos dar um jogo de cintura nele Eu preciso muito recuperar minha vida agora Então eu não posso tomar aqueles batidão Que ele dá no chão Parece até meu ataque Quebra a terra Pelo menos eu tenho esse ataque, mano Que é muito bom Ele afasta Dá um daninho legal E daquele jeito Nossa, tomei Ah, mano Que mentira, véi Pô, eu tava fazendo tudo certo, mano O problema é que agora eu vou voltar aqui, mano Nossa, mano Que palhaço, véi Nossa, eu vou pegar esse barco, mano Que ele vai mais rápido Mas mesmo assim, véi Me lasquei Ele vai recuperar a vida Não vai dar tempo Mas, mano Foi muito sacanagem isso, véi Derreteu 70 da minha vida Derreteu quase tudo, mano Nossa, eu fiquei bravo agora, hein, véi Porque, tipo assim, mano Eu tentei dar o dash, tá ligado? Só que não vai Gruda ali Não sai Agora o problema é que vai ter que derrotar tudo de novo, mano Ah, mas eu não vou deixar de derrotar esse bicho, véi Não vou Se ele tiver com a vida cheia Eu vou derrotar os que estão do lado Vou pegar a minha segunda habilidade E depois eu vejo o que eu faço Mas eu tenho praticamente certeza Que ele já coisou a vida dele inteira, mano Comprei esse daqui Pra poder ir mais rápido Mas eu acho que eu joguei dinheiro fora É, não Já recuperou a vida Vem em casa Eu só quero maestria Tá, não me matou Tá, maestria 20 Duas habilidades agora Deixa eu ver qual que é Ah, entendi como é que é Agora eu só preciso esperar recuperar minha vida Mano, eu sou muito ansioso, véi Não consigo, mano Tá, esse aqui empurra também Beleza, pelo menos agora eu tenho dois ataques, véi Eu vou ficar de longe mesmo E vou ir nos ataques nele, véi Não, tem que ser bem pertinho Ah, o Z dá mais, né, véi Tipo, mas grudar no macacão Pra poder usar o ataque É meio tenso, mas, mano Vamos tentar desenrolar, véi Vamos tentar desenrolar, mano Não vou arregar pra ele, não, véi Olha lá 2, 3, 4, 5 Vou sempre tentar ficar com a vida Vou nos ataques, mano Não vou ficar batendo nele, não Ah, melhor eu ir com o Z e usar o X, véi Se eu tivesse o TP Eu usava e depois eu vazava, entendeu? Quando eu chegasse perto eu já vazava É dar o tempinho certinho Pode ir no Z e usar o X que vai rolar Vem Nossa, não rolou Também eu fiz tudo torto Eu fiz sem conseguir estar com o negócio Então, erro meu O que foi mais zoado é que ele me pegou bem perto daquela vez E ele ainda conseguiu me dar um hit Eu vou ficar correndo, véi Não, ali eu tenho que bater nele Senão ele reseta a vida, véi Enquanto faz tempo que eu não tô aqui, tá ligado? E reseta a vida dele Não, já tirei bastante pra eu perder aqui, mano Ai, véi Não, 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 não Não, já uso o dash Uso o dash Mano, eu tava longe, véi Vamos lá, a vida dele tá no vermelho A minha situação tá muito boa Porque eu tô com a vida bem cheia Acho que talvez eu descobri Entendi melhor como derrotar o rei gorila Então, eu já tomo aqui É, agora só porque eu falei aí, ô Ah, não esperava por essa, né, ô macacão? Mano, é só um Z e um X eu mato esse cara, véi Se o X pegar, né? Mano, eu vou dar uma... Toma! Respeita a minha história, ô gorileison Nossa, e nem deu tanta coisa assim, mano Ó, nem valeu a pena ficar aqui no gorileison, mano Que porcaria, véi Mas pelo menos, ó Level 23 Deixa eu ver como é que a gente já tá aqui Ó, só um com um nó, mano Tamo muito mais forte, véi Não, tem até mais um level aqui de brinde, pô Já 51 de maestria ali Nossa, minhas habilidades tão, tipo, dando muito damage E o meu socão também já tão batendo bastante, mano Isso é bom, isso é bom Me deixa feliz Pelo menos já demos... Mano, já andamos, caminhamos bastante, né, véi? Deixa eu ver se ele ataca pra cima Não, não ataca pra cima A gente caminhou bastante E assim a gente conseguiu chegar mais longe Mas família, é isso Foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Gostou? Like, se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, valeu, tchau Vó